Ô merda E aí ó a mira tá lenta, nossa que isso Pera aí Padrão, limite de controle na loja Padrão Deve ser demissão Ele já tá chamando o bicho né Ah não Pera aí Ah não Vou colocar tudo Posso que tá tirando Eu sou o fã Eu sou o fã Eu sou o fã O que o fã Eu sou o fã Eu sou o fã Eu sou o fã Eu sou o fã Pera aí Eu sou ele Fadeu ele Vou deixar o fã Eu vou deixar o fã Agora o fã É só eu Fã Amor, está pedindo para voltar lá no esconderijo Onde que volta para lá? Você lembra o caminho? Onde está ele? Ele está mechado ali Abre uma arma Essa aqui então, essa aqui é a do esconderijo, tem que voltar lá para baixo, tem que olhar no mapa para onde nós foi, deixa eu ver se eu lembro, ah não, não, nós deu a volta ali, nem eu lembro, olha esse mapa, com a ajuda, Ah, tem que deitar ele, é por aqui, vou marcar, opa, no que marca, Está ali, olha, está para o senão, não é? Vou tentar voltar para aqui, é que não tem, Vamos, 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 30, autopilot, autopilot, eu vivo por isso, me segue, Meu Deus, bicho, nossa, que da hora, Houve troca de arma aqui, mano, Espera aí, Nossa, eu vou morrer, Espera aí, mano, Espera aí, mano, Espera, mano, que eu treinado ali, Eu não sei qual é agora, Está aqui, Como que? Aqui é uma outra vez. Peraí que eu vou gerar o controle, peraí Olha o negócio na live aí, a live Não, tirei o controle, eu tava no controle agora Vambora, madafuck, se deitar você vai dormir Uai, meu cê não quer Ó, meu cê não quer negócio Ah, nem Foto Que é mó de arma Foto Foto Bem fiota Foto 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 O que é isso, mano? Tá dando dano, velho Morreu Nossa O que é isso? Um afa veio outro Mas o 14? Morreu, foi pro saco O que é isso? Esse é o meu momento Você vai lembrar meu nome Que é... Toma Oh Eu gostei do jeito que você trabalha com o dedo Talvez eu deixe você fritar meu favorito Com o dedo Eu sei, ele é gross O que é isso? O que é isso? Outro cara Nossa, que filha de O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E a minha mãe E a minha mãe E a minha irmã Não para Não para E o bicho tá com uma bazuca muito forte Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Tá zoando Tá zoando Tá zoando Tá zoando Tem que marcar de novo Eu morri Eu morri Não Eu morri Eu morri Eu fui pro lado Eu marquei o lugar errado Aqui ó, marquei Eu vou pra chegar lá Porque se não dá não Deixa eu ver o que eu coloco aqui Tá no caminho errado Eu marquei no mapa Tem level Vai, pode upar aí Aqui não tem ninguém Vai, pode upar aí Vai, 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 vai sabe o que que faz? é quando eu paro mais barra não, nada a ver 5% de chances de você tirar, sai outro tiro a mais, sai outro tiro junto o que é isso? aquilo que você tava pondo é quando não há inimigo por perto deixa eu ver, quando não há inimigo por perto, o manuseio de arma e o dump ué, aí não adianta você tá colocando coisa que você tem nossa o funcionário vai ficar ruim olha os trens que você tá colocando por isso que eu te falo você tá colocando assim, sem ler, sem saber tá pegando item colocando é pá, eu vou ficar forte lá pra frente por causa disso aqui, você colocar qualquer coisa vai ficar ruim você gastou dois pontos lá, um ponto em cada coisa esse tamanho... a gente nem tá liberada, não adianta nem você ler agora não pode, pode misturar o que você quiser vem eu tô com a coisa errada colocando um build sniper colocando um build sniper quando não há inimigos por perto quando você não tá por perto, você tá com que arma? sniper mas eu vou descer, velho, isso tá demorando demais se ali ele coloca errado, se colocar certo e aí aí a arma é de choque, velho mantém que esconder não dá pra arrumar nesse mazuqueiro não dá pra arrumar nesse mazuqueiro pegar uma arma azul aqui esse bicho tava ficando gritando esse vagabundo ó a arma aqui ó vem só um óh e quando você conseguiu me sair, é hora de te dizer que o meu nome é Naoko Katagawa sim, meu irmão de pachado tinha os meus irmãos mortos por Tayron Calypso só que eu a mesma que eu não sei só que você sabe, eu não sou o irmão de pachado ele é psíquope e ele definitivamente quer me morto Tem que colocar a ponta, amor, que você vai usar, que você tem que saber o que que tá fazendo. Quando não há inimigos por perto, qual que é a dificuldade? Eu não tô conseguindo entender, o jogo tá português. Ganhou um sniper épico cara, ele também ganhou, deixa eu ver aqui. A minha melhor, nem o número que você me deu. Pode te parar não. Isso aqui é um... Ah não, aquela sub ruim. Onde você tá aí não? Não, missão lá não, pera. Abre o mapa. Abre o mapa. Tô, sai do tipo. Olha onde é que você tá indo lá, tem teleporte, não precisa de andar. Por que você tá indo andando? Levanta o mapa. E essa aqui de level 8, mano, que tá me enchendo o saco essa missão. Essa... E essa você tá onde? Deixa eu ver. Eu tenho que pegar. Mas vai ter que ser essa aqui. Não, não é por aqui não, é seguir reto aqui. Eu acho que eu vou cair lá por baixo, tá ali em cima. É por aqui. Por aqui, ó. Já cheguei. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E o genny está fora do campo. Você está fora do campo. Ah, você não me ajuda. Ah, eu estou começando a sentir uma espécie, moleque. Ah, o que? Uh, vamos nunca fazer isso de novo. Tio que ele se diz pra tá tão ruim. Eu vou te ajudar. Você não vê? Você não vê? Você não vê? Eu vou te ajudar. Tá normal aqui, velho. Vamos por aqui, velho. Aqui eu acho que é a ponta de save, velho. Aqui eu acho que é pra quando a gente morrer e voltar aqui. Eu não sei o que que é isso. Puxa a regra na descida aqui. Vem cá. Aqui é o item aqui ó, peguei. A gente eliminou o cara. Um. 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 Estou pedindo aqui em cima, por aqui, em cima. Eu estou lutando aqui primeiro, está cheio de bichos. Vou lá dar missão não, cara. Nossa, o bicho me explode, velho. Oh, hello there. Use wisely, suckers! If only we had a tricycle, we'd be tricycle. You really should have watched yourself. I'm going to die. I'm going to die. Nossa, a gente só vai chover um item azul ali, ó a banheira aqui, tá arma, e o que que deu pra isso aí? Deu duas armas aqui, ó, meu deus tá cheio de caras aqui, mano Tem outra armazen aqui, a granada Então vai O que é isso aqui, mano? Apontando aqui pra cima Sobe Eu achei, achei Tá em cima dessa casa aqui, ó Oh meu deus Vamo aí Vamo aí Tem escada atrás de cima Você pulou, né? Eu já peguei Vamo aí Vamo aí Não subiu É aqui, não tem entrada, olha que sacanagem Ó, tem que dar muita volta Desafios de equipe Reculem o regadelo, eu já tenho essas peças Esse daqui eu tenho que construir uma anilha Ah, esse daqui é dinheiro, olha Pra comprar roupa Pra comprar roupa? Vou fazer? Tô rolando Tá aqui embaixo Eu vejo que você matou os aldeus Um Finalmente Minha recompensa E isso aqui? Esse claptrap Deu destituto e aluno Deu destaque aí com o emprego Ai ela nem ganhou, tô com 121, você tá com 82 Não sei porque eu to com mais. Agora a gente pode ir lá no... Esse aqui ó. A gente vai ter que ir aqui primeiro. Vai ter que ir no mapa que a gente não foi. Vai ter que dar uma volta. Vai ter que dar uma volta. Vai ter que ir no mapa. Cuidado em. Ele está forte. Pra nada. Vai ter que ir. Vai ter que ir no mapa. Vai ter o novo cara. Idiots. Vamos lá. A gente tem uma ziplina direita para o meu coração. Dê-me para Lita. Ainda de todo o planeta do planeta do Eden-6. A forma de sua formação, ela gosta de cair em balcões e de cobertura. Como é isso? a 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 o o meu jogo não quer abrir do borderlands a 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 o que que aconteceu Aproveita e vai lendo aí já pra você saber o que você vai fazer depois Qual que você vai focando? É do bicho Mascote? Não, mascote é seu bicho Mestre, é mascote Pegou, te aceitei, mano É, mas nem sempre que tudo que tiver no mascote vai ser mascote, é meio misturado Mas tem que ler, dano de arma, dano de técnica Por que meu jogo não abre? Vou ter que reiniciar o PC, pô Abriu, depois de 3 dias Dano crítico do mascote O primeiro dano dele é crítico Seu bicho Primeiro ataque vai dar Vai passando, deixa eu ver a verde Do mascote Esse aí é de dano Esse aqui é de vida Vai dar dano de arma, você tá de movimento Ó Ó Ó Ó Ó Ó o seu mascote aí, Genera Massa Esse aqui é de vida e dano É vida e dano e mascote Esse aqui Aquela laranja é focada em dano E essa aqui é focada no mascote Ele tá pedindo o seu negócio aí, amor Seu, 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 o seu Steam Peraí, o povo vai entrar no jogo, tá? Não, sai não, tá doida? Custa ir entrar Olha aí É só o Nick Ó, entra no jogo Olha esse aqui, velho Tem um bicho gigante aqui agora Entra no meu perfil É É GeorgiaGiGi.RF GeorgiaGi.RF Vão lá Vão, 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 vão Ficou muito tempo parado Georgia com I Tá bom, entra no meu jogo Nossa, onde é que eu voltei? Deixa eu ver se eu tô com os itens Eu tô sem isso aqui, velho Não, eu não equipei não, vacilei Não, eu tava sem isso aqui, não acredito Entrou? Nossa, tava sem equipar o trem, não acredito não Cadê você? Eu vou jogar um item no chão, vê se vai cair pra você aí Melhor fazer isso, só pegar Ó, agora eu vou te dar uns item aqui, umas armas aqui Aqui ó, se quiser, tem essa E tem essa aqui que eu volto Eu não posso Eu acho que é que é pra ele Mandei Era uma das armas que eu tava usando antes Agora tem que voltar ali, mas vamos Tá bom Apoio Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Fica Eu vou! Vai morrer? Não pode pegar isso. Peguei na missão. Tá bom mesmo as barajas. Não pode pegar isso. Disparo em rajada. Disparo em rajada. O Blizzard dispara com rajada. Entendi isso. O Killavolt sempre era um maluco. Se você me perguntar, isso é apenas onde ele pergunte. Você sabe. Eu posso usar isso apenas para o prazer. Obrigado pela ajuda, Sugar. Vamos lá, Chad. Vai ter que abrir a missão de novo, tá? Depois você aceita. Já está abrindo aqui. Estou lá entregando a missão enquanto você faz isso. Cuidado porque os da aulas vão te começar sozinha aí, olha lá. Tá começando. Olha aí, Paula. Olha, isso não é a galáxia mais civilizada. Eu entendo. Eu não posso atirar todo filho de puta que se torna ou tenta me desrespeitar. Mas eu posso tentar. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Que é parte do santuário. Abri o mapa, vamos . e a gente vai aparecer uma missão aqui nenhuma né e vamos lá não vou teleportar para lá e a gente vai sair desse mapa nossa sobrou negócio aqui ó os desafios de equipe e vamos lá pegar rapidão e meu deus como é que eu não marquei e não dá para marcar ali vamos ver se tem carro a arma aqui tem 10 balas só e não ia lá naquele lugar que não matou um trilhão de bichos vai voltar porque não tem que morrer mas fechou o jogo e ligar meus poderes aqui no amor ferrou vim tá aqui em cima ver se tá bom de subir parambam não tem lugar para subir aqui pô eu vou morrer nessa água tem negócio de arma aqui e aí 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 e lá no verde amanhã não tem também tem água ali com acho que ali ó e aí o o o o o é que eu achei subir o o e aí o o o o o o o se abriu uma boa pra você nossa não to conseguindo eu não to não não to não deu certo olha lá não é um no mapa tem que caçar o local no mapa tem que acertar o pino você ta clicando no lugar errado hum, da conta não tem um mapa ali ainda o desafio eu vou lá pegar esse mapa antes vou nesse trem verde não vai não passa no quarto eu já falei que você ta clicando no lugar errado só que você não escuta quando você escutar não vai, não passa no quarto eu já falei que você ta clicando no lugar errado não vai não vai E aí 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 e o mapa não tá sem noção é Nossa senhora, eu já cansei desse mapa. É lindo aquele negócio vergonha, vem cá pra você ver. Porque aqui não tem caminho. Aqui tem uma escada, talvez eu por aqui. Acho que vai ser por aqui, hein? Puta que pariu, velho. Minha tá no caminho, velho. Aí, ó. Pera, tá parcando aí. Cadê o negócio verde? Acho que ele até sumiu. Achei, ó o cofre. Aqui, ó. Tem sim. Você pegou aqui os trens? Você não abriu, você não fez nada? Já abri. Eu já abri, já. Aqui tá aberto, tá vendo? Eu não vejo tanta coisa boa assim. Eu não vejo tanta coisa boa assim. Tem que vender. Tem que vender. Ó, os azuis, isso é tudo. Isso aí é boa? É, ui. É, ui. O que tem isso? Vai ter quatro armas. O que, urubu? Bora, teleportar? O que, urubu, Atratos? Correcha. Correcha. Mauliwan Quer parar? Mano, a gente não fechou o Steam já aqui E pra que lugar? Aqui no jogo, cê fala? Pera, talvez tenha uma missão aqui, tá vendo? Vem, vem, corre E aqui tem um carro, mano Olha os carros aqui, ó Opa, pera aí Uma tá pedindo pra entrar aqui E a outra ali E agora? Onde você quer ir? Não sei onde você quer Eu tô pedindo pra olhar o Shiro Eu tô aqui 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 Aí, como é que eu desço aqui no mapa agora? Vou te mandar lá. Pra eu responder. Porque era pra sair daqui, né? Que é a porta aqui, ó. Cadê ele? Deixa eu descer lá. A guarda de ordem. Ué, é muita volta pra sair do mapa, né? Não é possível. E aí, não dá pra descer, mano. Estou tentando pegar meu flirto. Você vai fazer tudo bem. Como é que eu volto pra esse mapa? Tudo bem, tá aí? Como é que eu volto? Volto ali pra... Toquei o mapa ali que eu não consigo, poxa. O primeiro mapa, ó. Não consigo voltar pra lá. Toquei no primeiro mapa já. Mas como é que eu saio da nave? Pra descer pro primeiro mapa. Ano nao nao nao. 보다 pogra. Perdi. Ah, acho que é por aqui, ó. Nó, de qualquer lugar dá pra fazer isso, não precisa ir pra nave, não? Aqui, ó, aqui, já completa a missão, já cai na missão. É a missão de level 8, vai tá fácil, hein? Não, ruim que... Não vai ter que ir pra teleportar. Não consegui ir pra um lugar nenhum. É aqui, mãe, não tô vendo lugar pra teleportar. É, mas é esse aqui, ó, ali, ó, que certo aí. Você vai ir junto? Você vai vir junto, vem. Aqui que faltou uma missão só. Aqui é level fácil. Aí, né, vai ver se dá pra pegar um personagem, mas nós temos uma varinha boa disso aqui, viu? Mas você não vai ter personagem alto, não, né? Quer parar, velho? Então, nós vai parar aqui que tá tarde. Eu vou até parar a live aqui antes, porque senão... Eu vou até parar a live aqui antes, porque senão... Até a live aí, pronto. Tchau. Tchau.